E aí pessoal, aqui quem fala é o Joseph e pessoal, finalmente saiu aí no site da Microsoft o Windows 11 oficialmente E nesse vídeo vou estar ensinando você a atualizar o seu Windows 10 para o Windows 11 Se eu conseguir te ajudar, peço que você também me ajude se inscrevendo no canal e deixando um like no nosso vídeo E pessoal, vocês só vão conseguir instalar, atualizar o Windows 10 para o Windows 11 se o seu computador for compatível, beleza? Então você vai pesquisar aqui o Windows 11, vai clicar em atualização para o novo sistema operacional Que é a primeira opção aqui do site da Microsoft E então vai ficar rolando aqui para baixo até você encontrar a ferramenta, beleza? Vamos continuar rolando, acabei aqui clicando no lugar errado, continuamos rolando Um pouco mais para baixo, está aqui a opção Confira os requisitos do sistema ou baixar a app de verificação de saúde do PC Você pode estar conferindo os requisitos ou baixar esse aplicativo e verificar, beleza? Se o teu sistema operacional for compatível, se o teu computador for compatível no caso Então você vai voltar aqui, vai pesquisar novamente o Windows 11 Vai rolar aqui um pouco para baixo até encontrar a opção Download Windows 11 Microsoft Que é o download oficialmente aí pela Microsoft Entretanto, se você não encontrar, você clica no link que eu vou estar deixando na descrição Que também vai vir aqui para a mesma área, ok? E quando você clica aqui, você também tem a opção de fazer a verificação se o teu computador é compatível, beleza? Se os teus hardware são compatíveis, beleza? Então, beleza, é compatível, você vai fazer o que? Você vai rolar um pouquinho aqui para baixo e vai clicar na opção Baixar agora, beleza? Baixar aqui, ó, criar mídia de instalação do Windows 11 Assistente de instalação do Windows 11 Esta é uma melhor opção para instalar o Windows 11 no dispositivo que você está usando no momento Clique para baixar e começar Como eu não vou formatar o zero, eu vou simplesmente instalar, vou clicar aqui Se você quiser criar uma mídia de instalação, você clica nessa outra opção E baixar uma imagem ISO do sistema, você poderá estar usando essa opção aqui mais de baixo Vou usar a mais simples com vocês, que é baixar aqui a primeira opção de cima Simplesmente baixar o assistente de instalação do Windows 11 Instalou Você vai clicar nele e vai dar um abrir, beleza? Clique em sim, não apareceu sim para vocês, mas para mim apareceu E bem, aqui vocês vão clicar em aceitar e instalar Então vai estar carregando aqui uma etapa, beleza? A qualquer momento, o computador pode estar reiniciando e eu começar a gravar com o meu telefone celular E prontinho pessoal, depois de esperar bastante tempo, terminou tudo Então vai vir aqui para essa tela E aqui você vai aguardar 30 minutos, o seu computador vai reiniciar sozinho Caso você prefira, você clica em reiniciar agora Seu computador será reiniciado Eu vou reiniciar o meu, vou continuar o vídeo pelo telefone celular, ok? Então vamos lá Eita aí galera, trabalhando aí nas atualizações Mantenha o computador ligado Está em 2% Vamos aguardar aí terminar esse carregamento, beleza? Computador sendo reiniciado mais uma vez Vamos aguardar Nossa telinha novamente de carregamento Trabalhando em atualizações Novamente mais um carregamento Tentar focar para que vocês vejam Está aí Já 52% 100% Pessoal, como puderam ver Vamos continuar aqui aguardando E prontinho Já apareceu aqui a nossa tela Bem rápido até Já apareceu já diferente Bem bonito Vou dar um clique aqui na minha tela Já está pedindo aqui o meu pin Beleza? A gente já vê que tem uma mudança já bem grande Colocamos aqui o meu pin Olá Vamos continuar aqui Vamos ver o que vai aparecer Está preparando tudo Vamos aí continuar Configurando o nosso computador Isso pode demorar alguns minutos Não desligue o seu computador E é bem simples Vamos aí Configurar tudo com vocês Aí Quase lá Vamos lá Prontinho Apareceu aqui a nossa tela inicial Nossos ícones já estão sincronizados A gente já tem aqui o menu de busca Que apareceu na tela Na nossa cara Está aí já reiniciando os meus programas Os meus ícones Já estão centralizados embaixo Como podem ver Ok Já excluiu aqui Um ícone que tinha aqui A área de trabalho Que não tinha importância nenhuma As nossas faixinhas já estão mudadas O ícone do computador também está mudado Beleza E é isso Nós estamos aí com a nova versão do Windows 11 Espero que você tenha gostado desse vídeo Que tenha aprendido a atualizar o teu sistema Se eu tiver conseguido te ajudar Peço que você também me ajude Se inscrevendo no canal E deixando um like no nosso vídeo Então valeu E a gente se vê no próximo tutorial